Eu já tive umas outras visões, eu vou passar aqui, tá? Vou fazer por partes pra não confundir vocês, tá? Eu tive aqui, ó, uma visão, eu anotei todas, tá? Uma doença que vem de fora, mas me dá uma sensação, tipo assim, ó, que tem alguém que já sabe, ou que já sabia, que só tá esperando a hora certa de noticiar, sabe? Uma sensação mais ou menos assim, uma descoberta na política, algo que vai trazer um grande desgaste, tem relação com dinheiro, com alguma coisa comprada, sabe? Que vai vir às claras. Vejo desencarne de um homem após um procedimento, tá? Chamando muita atenção, trazendo muita tristeza, eu sei quem é, mas não vou falar, tá? Vocês vão ter a sensação que os dias vão estar mais curtos e que o tempo tá indo muito rápido e logo a mídia, né, ela vai vir com uma explicação pra isso, né? Enfim, os cientistas, que vai ser algo que foi causado. Então, preste atenção. Gente, eu vejo na Argentina o início de uma grande G ou de umas picuinhas aí que podem levar a uma G. Argentina entrando em conflito. Aqui eu coloquei também assim, ó. Virar mudanças na educação gerando polêmica, principalmente que diz respeito às crianças e à saúde. Inclusive, eu vejo pessoas levantando cartazes, como se fosse uma greve, alguma coisa referente a esse assunto. Aqui me mostra também a Anitta, tá? Ela vai ser hospitalizada novamente e tendo que fazer um tratamento mais longo e a descoberta de outra doença. Então, vamos pedir pra que Deus proteja. Gente, nós teremos o primeiro chip implantado. Mas não é que nem aqueles que vocês viram, não, tá? Que saiu esses tempos. Não. O primeiro chip implantado com os dados das pessoas. E aí vocês vão dar razão ao que eu venho falando pra vocês há muito tempo. Então, abram os olhos de vocês, por favor. Gente, eu tenho a sensação que nós vamos perder um cantor. Mas esse cantor, ele é mais velho. Ele é como se ele cantasse modão, assim, sabe? Uma pessoa que tem um tato mais romântico, assim, tá? E que vai trazer muito sofrimento. Afinal, qualquer luto traz sofrimento. Me vem na cabeça músicas antigas. Então, desde já, também peço oração. Gente, eu vi como se fosse um vulcão, tá? Sendo descoberto. Por exemplo, no Brasil, que é um lugar, vamos dizer assim, que não é comum, muito comum, tá? E um vulcão ou alguma coisa solta, tipo... É uma sensação de algo inusitado, que responde muitos questionamentos do porquê que está acontecendo isso, tá? Então, um vulcão virará notícia nos próximos dias. E vão saber o motivo de toda essa anomalia que vem acontecendo no Brasil. Gente, pessoal que é de São Paulo, vem na minha cabeça o número 33, tá? Ou seja, mais ou menos, daqui uns 33, 34 dias, é a questão da água, tá? Se movimentando em São Paulo. Então, você que é de São Paulo, muito cuidado, muita atenção. Alguns videntes, a questão científica também já vem falando dessa alteração magnética, né? Enfim, do mundo, né, gente? Então, sim, São Paulo será atingido. Eu peço muito cuidado, tá? E não é brincadeira, tá? É um alerta e um aviso pra que as pessoas passem a orar e a buscar e a ouvir o que Deus quer dizer. Eu vejo também que o pessoal da Bahia, tá? Precisa orar muito. Eu peço oração para a Bahia. É porque eu vejo algo acontecendo, como eu falei hoje na Chupim Metropolitana, que vai requerer ajuda de muitas pessoas e, principalmente, muita oração, tá? E quando Deus, de certa forma, ele nos alerta, é porque ele quer que a gente ore e que a gente busque ajuda espiritual com uma união positiva dos seres humanos. Então, Bahia, atenção e um alerta. Olha, gente. Eu vejo o desencarne de Bolsonaro. E eu me preocupo muito por quê, tá, gente? Por quê? Porque dá a sensação que é algo inesperado e a sensação que dá é algo inexplicável, que não dá pra explicar, assim, sabe? Então, o espiritual pede que ele se cuide, se atente à saúde, aos perigos e às armadilhas, tá? Então, vocês vão ver nos noticiários, onde, literalmente, uma parte do Brasil, ela para para prestar atenção nisso. Então, que Deus proteja e Deus guarde, né, gente? Porque, como vocês sabem, não tem um partido político, já expliquei isso pra vocês, mas é a minha obrigação alertá-lo. Gente, então eu vou fazer algumas visões aqui pra vocês, tá? Eu quero muito que vocês compartilhem esses rios. Eu quero que vocês... Quem gosta do meu trabalho, enfim, tá? Então, a primeira visão que eu tenho é o seguinte. Gente, vocês vão ver que muitas pessoas, principalmente pessoas mais idosas, irão ir aos hospitais com essa desculpa. AVC hemorrágico, não sei o que, não sei o que transitório, né? Porém, tem um significado específico, logicamente, que nós temos a questão da senilidade também, né? Mas tem muito a ver com... Tananã, tananã, tá? Então, tem coisas que não dá pra colocar aqui. Como eu disse, eu sempre vou debatendo essas questões lá no grupo. Mas vai ser bem comum vocês ver vários famosos indo para o hospital com o tal do AVC. Que não é bem assim, essa história não é exatamente assim, tá bem? Bom, gente, eu tava olhando nas cartas. As pessoas estão me perguntando muito sobre a G, né? Que é a... Nós vamos levar um susto aqui no Brasil muito grande, tá? Um país, ele vai confrontar o Brasil. E nós teremos um sinal de alerta. E eu vejo, gente, nitidamente, um terceiro país envolvido, como se ele quisesse acalmar o Brasil. Ou como se ele falasse assim, amigo, fica tranquilo que nós estamos aqui. E aí, através desse conflito, o Brasil tende a ser inimigo de um país e se juntar com o outro. Sendo assim, o espiritual, ele me fala que os países vão começar a se dividir, né? Por exemplo, lá do A, lá do B e lá do C. Só que vai chegar esse susto daqui uns dias pra nós referente a G. E nós vamos sim levar um baita de um susto. Então, vamos pedir oração ao nosso Brasil. O espiritual me mostra Janja, tá? Envolvida em grande polêmica. Eu vejo ela vindo às mídias se explicar. Eu vejo uma turbulência muito grande na vida dela, tá? Uma sensação de... De algo sendo omitido, tá? Eu anotei aqui. A outra previsão que eu tenho, gente, é o seguinte. No Maranhão, tá? Vai acontecer algo extraordinário a nível espiritual. Onde as pessoas vão filmar e vão nos mostrar como se a gente visse verdade naquilo, tá? Então, no Maranhão, aparição de algo espiritual. Onde as pessoas vão filmar e vão nos mostrar como se a gente visse verdadeira a gente.